Olá pessoal que segue o canal Tapa Olho Azul aqui é o Fabiano Metal apresentando o novo vídeo com o rock concert não se esqueça de se inscrever no canal da like no vídeo e compartilhar bastante vamos lá eu gosto muito desse jogo pois só tenho de ficar brincando no palco e tocando uma música minha ao fundo hoje eu vou tocar a música experimento uma música instrumental do Fabiano Metal tenho que escolher a guitarra e depois ir para o palco enquanto isso vão se inscrevendo no canal dando like no vídeo e compartilhando ele também e aí Vamos tocar o máximo possível enquanto der. Vamos nessa. 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 Vamos nessa.